Olá, meu nome é Aldenir, sou de dança, sou a Carla, e a gente vai fazer uma aula avançada de Salsa. Primeiro movimento que a gente vai fazer hoje Vai levar a dama, vai para o outro lado, vai fazer um troço, vai de base, três e cinco, seis e sete, april, vai de abertura mesmo Daqui a gente vai enrolar a dama, um, dois, três, um, dois, três e a gente vai para ela Daqui a gente vai fazer o giro da dama, cinco, seis e sete, cinco, seis e sete Terminou, vai de base, um, dois, três, cinco, seis e sete, de novo Um, dois, três, cinco, seis e sete, um, dois, três, cinco, seis e sete, um, dois, três, mais uma vez, sete Um, dois, três, cinco, seis e sete, um, dois, três, cinco, seis e sete Um, dois, três, cinco, seis e acabou Ok? Um, dois, três, cinco, seis e sete Mais um movimento avançado do salto, parecido com o passo anterior Parecido com o passo anterior, parecido com o passo avançado, dois, três, cinco, seis e sete Um, dois, três, cinco, seis e sete, um, dois, três, cinco, seis e sete Daqui, ainda é igual, gira a dama e pá Um, dois, três A diferença aqui é A gente vai levar a dama para trás Então, leva a dama para trás Cinco, seis e sete E base, dois, três Cinco, seis e sete, de novo Um, dois, três, cinco, seis e sete Um, dois, três, cinco, seis e sete Três, cinco, seis e sete Um, dois, três Ok? Um, dois, três Faz um movimento avançado de salto Então, a gente vai em base Dois, três, cinco, seis e sete Vai fazer o cross sem soltar as mãos e girando a dama Então, a gente faz, ó Um, dois, três Cinco, seis e sete Daqui, eu só levo a dama para a minha esquerda Um, dois, três Parou E agora eu tiro a dama Até frente para mim Um, dois, três Cinco, seis e sete De novo Um, dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete Ok? Um, dois, três Mais um movimento avançado de salto A gente chama de giro duplo Um, dois, três Cinco, seis e sete Primeira coisa, super importante Cavalinho, faça uma preparação Um, dois, três Mão esquerda Assim que começar o giro Tente deixar a mão esquerda em cima da cabeça da dama Para dar o máximo de equilíbrio para ela Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete Outro lado Dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três E faz Cinco, seis e sete Um, dois, três Direto Última vez Um, dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete Ok? Um, dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete Um, dois, três Cinco, seis e sete